No vídeo de hoje a gente está aqui na criação do meu amigo Chico em Bom Jesus, Rio Grande do Norte mais uma vez, se você é novo, está chegando agora no Conexão Animal, não me conhece, meu nome é Jano Dantas então estou muito feliz de voltar aqui, ele adquiriu com a gente duas matrizes e um reprodutor e graças a Deus já está colhendo os frutos aqui, ele tinha uns animais aqui que não era de uma genética tão avançada e ele está trocando aqui por animais genéticos e graças a Deus já está colhendo frutos agora olha a qualidade dos animais dele aqui, a cor desse reprodutor ali, a cor, comprimento, a largura dele os animais show de bola graças a Deus, então para mim é muito gratificante ver isso então tem essa daqui parida, tem essa outra aqui também, essa daqui está com 25 dias os animais e essa daqui está com 28 dias os animais, então os animais de excelente qualidade e essa feminha aqui, o tamanho, o comprimento dela e esses animais pessoal, está disponível, se tiver interesse aí, quiser comprar uns animais aí pelo preço bom aí, fala aí comigo pelo WhatsApp aí que a gente desenrola o número é o 84DDD do RN, 987341809, trata diretamente comigo já no dance agora eu gostei desse reprodutorzinho aqui, a largura dele aqui na frente é um animal comprido, show de bola todos os animais são bons, só que nessa ninhada aqui só nasceu uma fêmea então só tem uma fêmea aí e ele vai fazer a coisa certa ele não vai vender a fêmea, ele vai ficar com a fêmea para ser uma futura matriz aí aí ele compra um macho comigo e faz outro reprodutor mas graças a Deus ele está satisfeito, eu estou satisfeito também e é isso aí que vale, entendeu? eu sempre digo, olha, com a ração do jeito que está hoje o milho que o jeito que está, só do jeito que está você tem que investir em genética tem que investir em genética, porque senão não vale a pena porque eu estou dizendo assim, não vale a pena no sentido de você criar um animal sem genética com ração, entendeu? se você vai criar um animal aí, caipira, um animal mestiço usando soro, usando lavagem, resto de comida, entendeu? aí você só vai ter o seu tempo que você vai gastar, né? e você tem que ver isso aí mas para criar na ração, fica inviável criar um animal sem genética com ração graças a Deus aí, o reprodutor e as matrizes a primeira cria aí, tirou animais de excelente qualidade esse aqui é o reprodutor que veio lá da gente também um animal muito bonito forte bem jovem aí, mas nos primeiros filhos aí, trazendo bastante qualidade isso aqui são outros animais aqui, ó filho do reprodutor olha o tamanho da bichona aqui, ó então, é isso aí, ó é o que eu digo sempre, a gente tem que defender, buscar e acreditar às vezes fica um pouco caro ao invés de comprar na granja porque o animal maior fica mais caro lá mas faz aqui igual o Chico não vendeu os animais é que ele tinha comprou os animais com a gente deixou crescer e agora ele está substituindo aqui então logo, logo, se Deus quiser aqui os animais dele vai ser tudo de alta genética já está selecionado e se Deus quiser vai melhorar cada dia a mais é muito gratificante pra mim ver isso, entendeu a gente visita a pessoa vai lá, compra a pessoa compra os animais e às vezes e sempre, graças a Deus a pessoa está mostrando o resultado já não estou feliz está dando resultado aqui às vezes quando dá a gente vai visitar porque às vezes nem todo mundo tem como porque casa à distância mas é fé em Deus fé em Deus trabalhar pedir bênção a Ele e o resto o resto a gente constrói o resto a gente constrói do dia a dia é, pessoal pra você também que vai começar aí criando animais não sabe como fazer a gente tem projeto aí de 5 matrizes um reprodutor é, 10 matrizes um reprodutor 20 matrizes um reprodutor aonde esse projeto vai tudo tamanho, comprimento largura material que você vai usar quanto de cimento quanto de areia quanto de tijolo também vai aí um curso de manejo completo pra você o que fazer quando a porra tá parindo o que fazer quando a porra tá no cio o sistema de vacinação todo o que você tem que fazer tanto simples com suivem ele avançado também ração também simples avançada é um curso completo você que nunca criou animais você consegue com esse projeto desenrolar tudo e tem meu apoio aí é, diariamente você precisando aí comprando projeto você precisando só é falar comigo aí pelo WhatsApp que as dúvidas a gente tira diretamente comigo tá bom? vocês tirem diretamente comigo também tem projeto de criação de peixe tem projeto de criação de galinha tem caprinos e ovinos tem tudo aí pra vocês tá bom? então esse é o meu vídeo eu trazendo espero que vocês gostem um forte abraço todos com Deus me segue lá no Instagram arroba conexão animal que vai rolar depois lá um sorteio de um reprodutorzinho lá então é pra quem tá inscrito no canal e pra quem tá seguindo lá no Instagram se não tiver inscrito já se inscreva se não tiver seguindo lá no Instagram já siga que a gente vai fazer o sorteio do animal olha aí também na descrição do vídeo que vai tá aí tá bom? então esse é o meu vídeo eu trazendo espero que vocês gostem um forte abraço fiquem todos com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser tchau